Calma! Uau! Simplesmente sensacional! E você que lute pra não mostrar a bunda? Menina! Achei bonito! Oi, gurias! Tudo bem? Que saudade de gravar pra vocês um vídeo de comprinhas fashion! Um vídeo de comprinhas de roupas! Tami, você não ia ficar um ano inteiro sem comprar roupa? E aquele seu desafio que você fez no começo do ano? Calma, que eu tô aqui pra explicar! Mostrei pra vocês lá no Instagram Inclusive, se você ainda não me segue, tá perdendo conteúdo todo dia por lá Me segue aqui! E eu mostrei pra vocês no Instagram que eu tinha feito algumas comprinhas sim E vocês me perguntaram sobre o desafio que eu fiz no início desse ano, em janeiro De ficar esse ano todinho sem comprar roupa nem calçado E aí, gente, acontece o seguinte No começo do ano eu tinha feito esse desafio Principalmente pra que eu juntasse dinheiro, economizasse Pra fazer o nosso casamento Eu e o Bruno íamos nos casar agora em outubro, dia 10 do 10 Era a nossa data Só que por causa da pandemia tivemos que adiar o nosso casamento Então a gente adiou pra o ano que vem Então eu iria ter que ficar mais o ano que vem inteiro sem comprar roupas Ou eu ficaria esse ano sem comprar roupa E o ano que vem eu voltaria a comprar Mas, tipo assim, ficou meio sem sentido o motivo do desafio, sabe? Então, assim, eu poderia muito bem fingir que nada aconteceu Comprar as roupas e não falar pra ninguém E simplesmente, ah, ela conseguiu ficar um ano sem comprar roupa Mas não é esse o propósito, né, gente? Eu fiquei nove meses sem comprar nada E eu adiei o meu casamento lá em abril Então, ou seja, fiquei de janeiro até setembro sem comprar nada Mas também a pandemia ajudou porque a gente quase não saía de casa, enfim E agora eu e o Bruno vamos pra Natal Então eu quis comprar alguns lookitos pra ir pra Natal Porque também não adianta, ah, não compro em outubro Não compro em novembro, dezembro Mas aí em janeiro eu volto a comprar tudo de novo Sendo que eu ainda vou casar o ano que vem Meio que pra mim ficou sem sentido continuar o desafio Espero que vocês entendam também, tá bom? Então vou mostrar pra vocês os lookitos das compras que eu fiz Tem aqui uma sacola da Renner Porque teve aquela Semana Brasil Que teve altos descontos E aí eu comprei várias coisas na Renner e Riachuelo, tá bom? Acho que são essas duas Ah, e C&A também São essas três lojas que eu vou mostrar pra vocês Como falei, a maioria das peças são coisas coloridas Que eu quero usar pra viajar Que eu quero fazer fotos e tal Então a primeira coisa que eu precisava Era de uma saída de praia E aí eu comprei essa daqui, cor de rosa Tá toda amassada Porque tá na sacola desde o dia que eu comprei Pra gravar o vídeo pra vocês Comprei essa saída aqui de praia Ela é da Riachuelo Ela é tipo uma camisa bem grande assim De botões que você fecha na frente E eu achei que o preço dela tava um preço ok Foi R$89,90 R$89,90 E a maioria das peças eu compro tudo P&M, tá? Eu acho que uma peça ou outra só vai ter no G Que eu acho que são maiús Então, primeira pecinha, uma saída de praia Eu espero que dê pra vocês verem, né? Bem aqui no vídeo E aí eu precisava também de um maiô Porque como a gente vai fazer mergulho Vai brincar muito em brinquedo de água Às vezes o biquíni você paga peitinho Ou a calcinha desce E assim vai, né? Vocês sabem que quem usa biquíni Às vezes quando você quer algo mais radical É melhor ir de maiô E aí eu comprei esse daqui Que eu achei maravilhoso Olha, ele é bem fechadinho na frente E atrás ele é aberto Ele é lindo Eu acho que ele é um G Porque... É, ele é um G Porque como eu sou muito alta Os meus maiôs, eles têm que ser muito compridos Esse daqui eu também paguei R$89,00 Eu achei que tava num preço ok Ó, é um maiô assim E eu achei muito, muito lindo Então essas são as duas peças Que eu tenho da Riachuelo E agora as outras que eu vou mostrar aqui pra vocês Vão ser da Renner Que eu comprei praticamente no mesmo dia Tudo isso aqui Comprei essa blusinha Que eu achei uma graça Eu não tenho costume de usar crópede Mas essa daqui eu achei muito bonitinha Ela é uma blusa bem soltinha E aí eu aproveitei os descontos da Semana Brasil Cadê? Eu paguei R$19,90 nessa peça Gente, eu amei demais da conta E aí, gente, ela é no P Ai, eu achei ela linda Super soltinha Super verão Eu acho que vai super combinar Com a minha proposta, né De usar lá em Natal Outra coisa que eu comprei, gente Olha isso Uma super sandália Que tava por R$29,90 Gente, eu peguei cada promoção supimpa R$29,90 Ela é, tipo assim A coisa mais chamativa que eu já tive na minha vida Mas como é verão Não tem problema não, né, gente Fica legal você misturar as cores E eu quis, assim, roupas bem coloridas Porque eu só tenho, assim Branco, preto, cinza, rosa Sabe? Então eu quis umas cores bem Uau! Comprei por R$39,90 Essa blusa que eu achei linda, 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 linda Da Renner também Ela é assim Tem esses negocinhos aqui na frente, ó Olha como ela é bonita Claro que tá tudo amassado, né, gente? Mas, ó É uma blusinha linda Eu acho que vai super combinar Com as outras peças que eu comprei também Pra ir pra Natal Ai, gente Claro que eu não comprei só pra Natal, né Afinal, eu vou ficar só uma semana lá Não vai nem dar tempo de usar tudo que eu comprei Mas Aí vem verão Vem férias Vem praia de novo Então, gente Era o que eu precisar Comprei uma saída de praia Pantacur Uma calça, né Que é uma saída Só que ela é bem transparente, ó Então, realmente É uma saída de praia Porque não dá pra usar isso como calça Por R$29,90 Gente, eu peguei cada promoção Que, assim, eu fiquei orgulhosa de mim Aqui, ó É uma Pantacur Opa Linda, linda, linda R$29,90 E eu peguei na azul marinho Porque a preta tava, tipo, R$80 Então eu peguei na azul marinho mesmo Eu acho que vai ficar bem legal também Então a gente aproveita tudo que tá na promoção A gente dá um jeito De fazer ficar bonito com o que a gente já tem Aí, a minha última comprinha da Renner, gente Foi este macacão Ele é um macacão que eu paguei Ixi, não tá o preço aqui Mas se eu não me engano Foi R$79,90 Ele é um macacão maravilhoso Olha a cor dele Ele é um macacão Pantacur Então ele é de calça Fecha aqui na frente Deixa eu fechar o último botão Pra mostrar pra vocês Vocês entenderem como que ele é Ele é assim, gente Simplesmente maravilhoso Olha isso Maravilhoso E eu gosto muito dessas peças Que são peça única Vestido, macacão, macaquinho Coisa assim Porque às vezes Você investe em uma peça só E você já tem o look inteiro E como eu falei Eu queria bastante peças coloridas, né Eu não tava com peças coloridas Então comprei esse daqui Bem laranja E eu achei ele muito, muito bonito Então essas aqui foram as compras Da primeira vez Que eu saí comprar coisinhas Pra viagem E agora eu tenho pra vocês As coisinhas que eu comprei Essa semana agora de outubro Então essas coisinhas São mais novas E eu comprei na CEA E na Riachuelo Tá, gente? Vamos lá Olha essa camiseta Que linda Eu sou apaixonada Por Candy Colors Apaixonada E eu paguei R$29,90 Na CEA Achei linda Simplesmente linda É uma camiseta Mas ela tem essa manguinha Bufante aqui, ó Que deixa tipo Super, super charmosa Gente Super charmosinha A peça Outra peça Da CEA Foi essa camisa Simplesmente Perfeita Ela é uma camisa Masculina Tá, gente? Eu comprei no PP Olha só que linda O valor dela Não tem etiqueta Mas se eu não me engano Foi R$99 E essa daqui Eu achei maravilhosa Eu achei perdida Lá no meio da loja Eu já taquei na minha sacola Porque eu achei As cores lindas E aí você pode usar Como saída de praia Você pode usar ela Fechada Você pode usar ela Amarrada Você pode usar ela Aberta Você pode usar ela De todo jeito que você quiser E ela é simplesmente linda Ela é uma camisa Assim, uma camisa mesmo De manga curta E aí você fecha ela Na frente com os botões Ai, gente Simplesmente sensacional A melhor compra que eu fiz De todas foi essa camisa Uma coisa que não é colorida Mas que eu achei Que valia muito a pena Foi essa blusinha Fofíssima Olha que gracinha Que ela é, gente É uma blusinha branquinha Assim, de alcinha Eu paguei nela R$29,90 Na CEA E ela é uma blusinha Básica, assim Ideal pra você usar Tipo Ai, com shortinho Com uma sainha Um negócio assim Até com aquela rasteirinha Rosa cheguei Que eu comprei Vai ficar linda, ó Porque ela é neutra, né Então você pode combinar Com qualquer outra coisa Que vai ficar legal E acho que por último Da CEA É esse maiô Maravilhoso Olha essa estampa Eu simplesmente Surtei nessa estampa Atrás ele é aberto Assim Ó, que bonito E eu gosto de maiô Fechado na frente Justamente porque Como eu disse Eu sou muito alta Então se tem um decote Muito grande Não fica bonito No meu peito Não fica bonito mesmo Então eu sempre pego Maiôs assim Mais fechadinhos Na frente Até porque eu me sinto Bem mais segura Como eu falei A gente vai fazer mergulho A gente vai andar De bug A gente vai fazer Várias coisas Nos passeios Da viagem E aí eu acho que Pode atrapalhar Se eu for com algo Assim, né Ou com um biquíni Ou com um maiô Com um recorte Muito extravagante Assim Eu quero ir lá Para me divertir Para curtir Eu não quero ir lá Tipo assim Para pegar marquinha Ou coisa assim Então por isso Que eu peguei Maiô mais fechado Porque eu acho Que eu vou me sentir Mais segura Para aproveitar Tudo que tem lá E agora Vamos para as comprinhas Da Riachuelo Comprei um biquíni Também Afinal Claro A gente não vai fazer Só os passeios E como eu também falei Gente Comprei coisas Para viagem Comprei coisas Para viagem Mas eu vou ficar Uma semana em Natal Então é óbvio Que eu não comprei Só para usar em Natal Eu moro na praia Eu moro em Vila Velha No Espírito Santo Então aqui tem praia Eu vou muito na praia E aí final do ano Meu pai mora em Santa Catarina Na praia também Então gente O que não vai faltar É lugar para usar biquíni também Então olha só Comprei esse daqui Porque eu achei lindo E eu só uso cortininha Então eu comprei nessa estampa Que eu achei maravilhosa Esse daqui eu paguei R$49 O maiô Eu paguei R$139 Tá comido Porque a dona Pérola já achou O maiô Antes que eu E comeu a etiqueta Mas é R$139 O maiô E aí os biquíni O biquíni né Que eu comprei só um R$49 A parte de cima E também R$49,90 A parte de baixo Ambas eu comprei no G Porque como eu falei Eu gosto mais larguinho Então eu compro sempre lingerie no G Porque o biquíni Quando eu uso o biquíni M Aqui atrás ele fica parecendo O meu cofrinho Fica ridículo Então eu sempre compro no G Pra ele ficar mais confortável no corpo Achei linda a cor E aí pra combinar com esse biquíni deuso Eu comprei esses shorts Mais deuso ainda Olha que lindo esses shorts Pensa se não vai ficar lindo com o biquíni Que é da cor do negócio do abacaxi Olha que gracinha Gente Super praia Super verão também Esse daqui eu paguei R$69,90 Eu não achei um preço tão barato Por ser um shorts tipo de tecido Assim Bem Assim Não é jeans Não é linho Não é alfaiataria Sabe? É só uma malha Eu achei um pouco caro pelo valor Mas eu achei que combinava tanto com o biquíni Que eu comprei Porque eu achei lindo Lindo, lindo, lindo Olha essa saia Na verdade é uma saída de praia Mas eu usaria como saia totalmente Essa saia longa É uma saída de praia Tanto que ela tem uma fenda enorme E ela fecha só até aqui Até aqui ela é fechadinha O resto ela tem uma fenda E você que lute pra não mostrar a bunda Brincadeira Mas olha como ela é linda Gente Aqui na frente ela não tem elástico Mas atrás ela tem Pra mim Teria que ser no M Mas só tinha no P A P ficou assim Legal Só que eu tenho que usar ela Um pouquinho pra cima da cintura Assim Pra ela ficar um pouco mais confortável Porque se eu usar ela Numa cintura muito baixa Ela fica mais apertadinha E aí como eu uso tudo Em cintura bem alta Assim bem na parte Bem fininha da cintura Ela fica ótima no P E eu paguei R$89,90 nela Eu achei simplesmente A coisa mais linda do mundo Essa estampa, gente Eu tô apaixonada Super verão Super colorido Também combina com tudo E aí eu comprei mais Três coisas Que daí Acabou Essa saída de praia Eu comprei a rosa E depois eu voltei E comprei a branca Porque Tipo assim O branco Como eu tenho Biquinis coloridos Maiôs coloridos E tal Eu acho que nem tudo Vai combinar Com aquela saída de praia Cor de rosa E aí eu comprei uma branca Bem parecida Essa aqui Ela tem essa manga Mais larga Aqui, ó Mas ela é bem parecida Com a branca Eu acho que é até a mesma marca Tudo Só que esse daqui Gente Só tinha no G Não tinha no M E eu acho que a minha rosa É até no P A que eu comprei Só que o legal É que assim Como você veste ela E pode deixar aberta E tal Fica um vestidão Fica algo que Fica legal na praia Fica legal Assim como uma saída mesmo Então eu peguei no G Porque vai ficar grande Mas aí eu posso deixar aberto Ou eu posso fechar E usar tipo Por cima do biquíni Enfim Vai ficar lindo E aí eu tava realmente Querendo uma saídinha Que fosse branca Pra combinar com qualquer biquíni Que eu queira usar Aí, gente Comprei um vestido Coisa mais linda do universo Gente Eu não tava esperando Que esse vestido Fosse me servir tão bem Eu provei esse vestido Paguei R$119,90 Eu não tava botando muita fé Quando eu coloquei no corpo Menina Olha esse vestido Ele é um vestido midi Então ele é assim De alcinhas Aí ele tem uma cintinha aqui Que você amarra Aqui na cintura E ele é Essa estampa assim Ele é assim E ele é midi Ele vai até abaixo do joelho Gente Ele é simplesmente divino Ele ficou perfeito No meu corpo Parece que foi feito assim Pra mim Porque ele ficou Muito bonito aqui no peito Ele dá uma cinturada Muito bonita E depois ele é bem fluido Assim embaixo Nossa gente Eu amei 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 É lá da Riachuelo também Nossa Maravilhoso E aí a última coisa Da minha comprinha Foi um óculos de sol Eu já tenho vários óculos de sol Não vou ser hipócrita Pra vocês E dizer que não Eu tenho sim Só que 90% dos meus óculos Eles estão bem riscados Na lente Assim Eles estão bem detonados Porque eu sempre viajo Então eu sempre levo E eu não tenho comprado Muitos óculos Assim como eu falei Esse ano eu não comprei nada Essas são as primeiras comprinhas Que eu fiz do ano Literalmente Assim E os que eu tinha Até ano passado Eu tinha uns Que eu fui mais batendo Usando Anos 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 Usando E o ano passado Eu mandei fazer um óculos Pra mim Muito bom Com grau Porque eu tenho miopia Então eu tenho um grau e meio De miopia E eu mandei fazer O meu óculos de sol Com grau Só que eu paguei muito caro No meu óculos E eu não Tipo eu tenho medo De levar ele pra praia De cair no mar De riscar na areia De cair na areia De fazer qualquer coisa Então eu falei Cara Eu vou comprar um óculos Mais baratinho Pra usar Tipo assim Em lugares que eu acho Que pode ser mais arriscado Em lugares que tem Um brinquedo mais radical Alguma coisa assim Em lugares que eu acho Que eu posso perder o óculos Por exemplo Ah, eu vou passear de lancha Que a pouco Tipo a lancha vai E vem um vento Caiu o óculos Entendeu? E eu não tô afim De pagar o que eu paguei De novo No meu óculos de grau Então eu comprei Esse daqui É um óculos bem normal Inclusive bem parecido Até com os que eu já tenho Só que pelo menos Ele não tá arriscado Gente Porque a minha lente Dos outros óculos Só pela misericórdia E ó Achei bonito O que vocês acharam? Eu paguei R$63,90 Não R$69,90 Na Riachuelo também Eu sei que não é um super óculos Com aquelas super proteções E tal Mas aqui diz Que pelo menos Ele tem proteção UVA e UVB Alguns dizem que Esse tipo de óculos É o mesmo tipo de óculos De marcas renomadas Como Raibach Como Chili Beans E coisa assim Mas só pra vocês terem ideia Meu outro óculos de grau É da Vogue Cara Eu tenho medo E sou pão dura Pra ir numa praia Com óculos da Vogue Então gente Não tenho dinheiro Pra comprar outro da Vogue Então a gente compra Um de 60 pila Que se perder Não vai doer tanto no bolso Então assim Claro que a gente Não compra as coisas Querendo perder É óbvio né gente Mas como eu já sei Que a gente vai fazer passeios Que são radicais Eu vou andar de bug Eu vou andar de quadriciclo Eu vou andar de barco Tudo que tem direito Falei não Eu preciso levar um óculos Que se eu perder Não vou chorar tanto Mas enfim gente Essas são as minhas comprinhas E são as minhas primeiras comprinhas do ano Me diz aqui embaixo Qual a peça que você mais gostou Que você mais achou legal Mais achou bonita Me acompanha no Instagram gente Eu tenho dois Instagrams Que eu uso muito Que é o Tami Basejo E o Produtinhos da Tami E claro que na viagem Eu vou compartilhar com vocês Tudo, tudo, tudo Lá no Instagram também E é isso Um super beijo Não saia daqui Sem se inscrever no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E me segue no Insta Como eu já falei Um beijo E até o próximo vídeo